Vamos começar com o nosso programa? Olha, imagina você, imagina só, você tem um sonho de ter a sua casa própria. Você luta muito por isso, bastante pra você conseguir. E aí quando você consegue, você descobre que você caiu num golpe. É, imagina só, né? Ó, eu lutei minha vida toda, tenho lá, né, as minhas economias, casei, tenho o sonho de ter minha casa própria, comprei a casa, mas na verdade eu caí num golpe. O Henrique Neto tá com a gente aqui e tem todos os detalhes. Henrique, parece que esse criminoso aí teve audácia e ele foi além. Foi ele quem avisou a vítima sobre esse golpe? É isso, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Realmente, foi um golpe, o golpe já é conhecido, é aquele da venda do veículo. Só que agora os criminosos adaptaram pra compra da casa própria. Um sonho ainda maior, porque o carro, pode até o esposo querer e a esposa não gostar de carro, ou vice-versa, mas a casa todo mundo precisa. E aí o que acontece? Eles estão aplicando o golpe agora na casa própria. Aquela casa popular, aquela casa mais acessível, aí apareceu lá num desses anúncios de internet uma casa pra vender. Realmente, a casa existia. Eram 60 mil reais que pediam na casa. O casal viu, a esposa avisou o marido, olha, vamos lá, vamos ver. E foram, entraram em contato com quem estava anunciando. E de repente o cara se apresentou lá como Marcos e eles trataram tudo. O casal foi lá ver a casa em um determinado bairro aqui de Três Lagoas. Chegando lá, a proprietária original da casa mostrou a casa, o terreno. O casal ficou maravilhado. Falou, tá dentro do nosso orçamento, vamos comprar. E entraram em contato novamente com o suposto vendedor. E aí é que caíram no golpe. Porque passaram 60 mil em duas vezes, 40 mil em PIX e mais 20 mil em um depósito de conta, um TED. E aí o que aconteceu? Quando o esteronatário recebeu a comprovação de que foi feito o depósito, ele mesmo falou pro casal. Ó, seus otários, vocês caíram num golpe. Eu tomei o dinheiro de vocês. Agora, ó, tchau. E aí acabou o Rodrigo bloqueando o casal. E eles, só restou pra eles aí a delegacia pra fazer o registro do boletim de ocorrência. E ficar aguardando aí, então, agora as providências da justiça para que possam aí ter alguma solução desse caso. Cuidado, gente. Golpe tá aí, cai quem quer. Como é que você vai comprar um terreno tão facilmente assim, sem ir num cartório, sem ir? Procura um corretor de credibilidade, procura alguém que está no ramo. Cai quem quer. É ou não é, Rodrigo?